Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre as características de um papel para aquarelo. Gramatura, textura, enfim. Vamos conversar e eu vou explicar para vocês como que é composto um papel para aquarelo, tá bom? Para começar, o que a gente faz? Existem várias marcas, várias marcas de papel. Tem da Windsor e Newton, tem a Honeywell, tem o Lana, tem a Kansom, que se divide em várias, tem vários nomes diferentes. A fábrica é Kansom, mas existem, por exemplo, Monval é Kansom, Heritage é Kansom. Então, existem vários tipos de Kansom. A Fabriano, que é super tradicional em aquarela, né? São papéis italianos, assim, excelentes. Então, é normal, quando você começa a pintar aquarela, você chegar numa papelaria e falar assim, meu, mas que papel que eu vou comprar, né? Porque tem uma diversidade muito grande. Então, vamos procurar esclarecer, pelo menos, o básico do que é necessário para você começar a pintar aquarela. Primeira coisa, o papel para aquarela, ele é preparado com uma gelatina. Ele tem, aqui na superfície dele, uma gelatina que, óbvio, a gente não enxerga, né? Além da textura, mas ele tem uma gelatina que é o que dá o preparo, não só esse diferencial, porque também tem o aspecto da composição, né? Do papel ser feito de algodão. Os papéis que são realmente bons são, assim, quase um tecido. Não é um tecido, é um papel, deixa eu deixar claro. Mas, essa questão da gelatina é super importante, porque tem gente que fala assim, ah, mas eu não posso pintar com papel Kansom, que é para, sei lá, tem uma gramatura alta e tem não sei o que lá. Não, você pode pintar, mas você vai, talvez, se frustrar. Por quê? Porque tem que ser para aquarela, tá? Tem que ser para aquarela, porque o de aquarela tem essa gelatina, essa gelatina segura água e tinta nos papéis bons. A gelatina, ela tem dos dois lados. O papel é preparado tanto na parte, né, de cima, assim, do bloco, que isso é outra dúvida super comum. Como no verso dele. Se você pintou aqui, esse lado, não gostou e quer aproveitar o seu papel, espera secar e use esse lado. Então, falando do preparo do papel, agora a gente vai falar da gramatura. A gramatura, pessoal, é o peso do papel. E papel para aquarela tem que ter, no mínimo, 300 gramas. Por quê? 300 gramas por metro quadrado. Ó, 300 gramas por metro quadrado. E, às vezes, como a maioria dos papéis, quase todos, né, são importados, então você vai poder ler lá ou 300 gramas ou 140 libras, 140 pavos. Tá? É a mesma coisa. O que significa isso? Significa que o papel, ele tem peso, ele aguenta água. Porque se eu, por exemplo, pegar um papel sulfite, ele vai ter lá, existem várias gramaturas. Vamos pegar esse comum que a gente usa no dia a dia aí nas impressoras. Tem o quê? 90 gramas? É super fininho. Se você molhar, é só imaginar. Se você molhar, o que vai acontecer? Vai ficar totalmente enrugado, vai rasgar. E a aquarela é uma técnica à base de água. Existem papéis com gramatura menor? Existe. Ah, Silvia, mas eu não posso usar o de 240? Olha, você pode, só que vai enrugar. Com certeza, né? Se você prender e se você usar muita água, vai enrugar. Outra coisa que a gente tem de diferencial entre um papel e outro. A textura. Vamos lá. Prensado a frio. É um papel com uma textura mediana. Nem muito, nem pouco. Ideal para quase todos os tipos de pintura com aquarela. Ele é uma textura que você pode utilizar para quase todos os tipos de trabalho, mesmo algumas ilustrações que requerem detalhes. Ainda assim, você consegue usar esse papel. Vamos lá. Prensado a quente. Hot presser ou satinê. O que é? É um papel com uma textura, aliás, sem textura. Ele é lisinho. Ele é uma seda. No entanto, ele é um papel para aquarela. Ele tem a mesma absorção de água que os outros papéis. Então, para que ele é usado? Para ilustrações com muitos detalhes. Quando você vai ir à aquarela, ela é um método de ilustração muito comum. Eu diria que, eu sou meio suspeita, mas ele é o mais usado. A aquarela, acho que para ilustração, como método de pintura, é o mais utilizado. E depois, a gente tem o torchon, ou huff, que é o papel com uma textura bem definida. Ele tem bastante textura. E aí, você vai usar esse papel quando você vai pintar coisas que exijam, né? Que você quer que a textura do papel te ajude na pintura. Vamos dizer assim, né? Vamos dizer, um reflexo no lago, uma parede de tijolo, pedra. Enfim, não sei, isso é o limite. Essa é a gramatura, a prensagem. E agora, a gente vai lá para a composição do papel. Os papéis de aquarela, os melhores, os máximos, eles são feitos com 100% de algodão. Isso permite que você consiga trabalhar com mais liberdade. E você pode exigir mais do seu papel. Com relação aos outros tipos de papel, eles são os papéis mais caros, mas também são os melhores. Em termos de comparação, em termos de qualidade, na hora que você está pintando, né? Para te ajudar a pintar, não tem melhor do que um papel 100% algodão. Eu, normalmente, uso o ash, que eu acho, assim, fantástico. Não tem celulose, acid-free, né? Livre de ácido. Por que livre de ácido? Por conta da conservação. A questão do papel e da conservação é super importante. Tanto da tinta, né? Vir com os conservantes. Mas a gente está falando hoje aqui do papel, então o papel, ele precisa ser, ter as especificações certas para que o seu trabalho não deteriore com o tempo. Não fique cheio de fungos. Se você não conservar direito, livre de umidade, luz, começa a aparecer bolor. E aí espalha o bolor. E aí não tem muito restauro. Não dá. Porque uma vez que você coloca no papel, aquilo lá é o original, tingiu o papel. Não tem como você ficar restaurando. E tem também outros tipos. 50% algodão, que tem um papel aqui da Fabriano que é muito bom. O papel 50% algodão, ele aguenta bastante água. Ele não perde a vivacidade da tinta. Ele é um papel excelente. Eu, assim, recomendo até para trabalhos profissionais, tá? Depois a gente vai abaixando um pouquinho mais. Tem o 25% algodão. 25% algodão já não é a mesma coisa que 50% e 100%, óbvio. Mas é um papel ótimo para você treinar. E até para você fazer, né? Alguns trabalhos profissionais. Está tudo certo. A questão aí é, esse papel, ele vai aguentar um pouco menos de carregamento, vai, de tinta, de água. Mas, assim, você já não consegue lavar tão bem o papel durante a pintura como num papel 100% algodão. Mas, volto a dizer, para a prática é excelente. E, ainda assim, para alguns trabalhos profissionais é perfeitamente cabível. E tem os outros papéis que não têm algodão, que são papéis para aquarela, são feitos com celulose. Esses são de um nível bem estudantil. Alguns deles, você consegue começar o seu treino, tá? Começar a pintar aquarela, para começar a sentir o que é a diferença de um papel de aquarela preparado para aquarela e um papel normal, que é, sei lá, para outro tipo de arte, tipo lápis de cor, grafite, enfim. Bom, pessoal, então é isso. A gente conversou aqui sobre gramatura, textura, prensagem, né? Espero que vocês tenham gostado disso. Na sequência, no próximo vídeo, a gente vai conversar sobre qual é o papel ideal, né? Qual que você deve comprar, o que existe por aí, como que é exposto, né? Para você poder comprar online ou nas papelarias, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu já vou explicar tudo isso e espero que tenha conseguido sanar todas as dúvidas. Espero que esse vídeo vocês tenham curtido. Se tiver dúvida, sugestão, por favor, deixa aqui na página. Vou ter o maior prazer de responder. Se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, clica aqui no sininho, a gente vai mandar uma notificação. Toda quinta-feira, a gente coloca vídeo novo aqui no canal. E espero vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like e não perde o próximo vídeo, que tá muito legal. É isso aí. Tchau, tchau.